Anunciado o aumento do piso salarial dos professores, procura por crédito para financiar produção rural no país cresceu 20%. Polícia Federal investiga indícios de crime na tragédia ambiental de Mariana. E mais, sancionada a lei que permite trazer de volta ao país recursos enviados para o exterior sem declaração. Os valores podem chegar a 150 bilhões de dólares e ainda nesta edição. Inaugurado no Piauí, um dos maiores parques eólicos do país, o complexo vai ter capacidade de gerar energia para cerca de 4 milhões de pessoas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A procura por crédito para financiar a produção rural no país cresceu 20% entre julho e dezembro do ano passado. Os números foram divulgados hoje. Os grandes e médios produtores rurais do país pegaram cerca de 76 bilhões e 500 milhões de reais em financiamentos entre julho e dezembro do ano passado. O valor equivale a 41% do total disponibilizado para a safra 2015-2016 pelo governo federal, que foi de 187 bilhões e 700 milhões de reais. 100% do custeio a juro controlado, custeio comercialização juro controlado, será executado. Ou seja, isso era um objetivo nosso e o objetivo será alcançado. Todo o recurso de investimento, nós estamos estimando que ao redor de 50% dele será tomado. Já era esperado, porque é um ano de ajustes. No juro livre, nós havíamos planejado um crescimento de 30 bilhões nos juros livres, chegando a 53 bi. Aqui nos juros livres, nós não atingiremos os 53. Mas nós, comparando esse ano com o ano passado, haverá um crescimento no juro livre que até agora, até dezembro, já foi de 2,5 bilhões maior de juros livres esse ano do que no ano passado, demonstrando que o mercado privado está, sim, emprestando mais para a agricultura, como a gente gostaria que acontecesse. Já a tomada de crédito dos produtores para custeio da produção cresceu 20% entre julho e dezembro de 2015, na comparação com o mesmo período da safra anterior. Os mais de 51 bilhões de reais tomados nessa modalidade representam dois terços do volume total contratado. Houve um crescimento relevante no custeio. O custeio a juros controlados cresceu 13% em relação ao ano passado, o que demonstra que os produtores estão sendo atendidos com crédito de custeio, como tínhamos planejado no plano safra. Aqui nessa propriedade do Roberto, a principal lavoura é a da soja. Nessa safra, como nas anteriores, ele tomou um financiamento em um banco público para despesas de custeio. Com esse dinheiro, ele garantiu a implantação da lavoura e consegue cobrir outras despesas do dia a dia, como a compra de fertilizantes, defensivos e sementes. Segundo ele, esses recursos funcionam como uma espécie de capital de giro e são fundamentais para a produção. Hoje o crédito rural é muito importante. Eu diria que o agricultor não consegue sobreviver e plantar suas safras sem o crédito. E para fortalecer a agricultura familiar e garantir mercado aos produtores, foi criado em 2003 o Programa de Aquisição de Alimentos. Só no ano passado, os investimentos no PAA chegaram a 560 milhões de reais. O agricultor Edson Teles produz todas essas verduras na região rural de Lusiana, município no interior de Goiás. Edson participa do Programa de Aquisição de Alimentos há dois anos e aponta as vantagens de participar do PAA. A gente plantava e entregava para o sacolão. O sacolão pegava algum dia, passava para os colégios, mas não pegava da agência, pegava mais do CEAS. Então hoje, isso passou para nós, muitos acreditou, eu fui um que acreditei e estou bem, viu? Tem onde eu produzo e tem onde entregar a minha mercadoria. O agricultor produz 400 caixas de frutas e verduras por mês e diz que sua renda aumentou quase 50%, desde que começou a participar do programa. Edson já tem planos para o dinheiro extra. A gente pensa em comprar um maquinário, não é isso? Por algum microtrator, que a gente trabalha mais é braçal. Um carro melhor, pegar um carro melhor para a gente trabalhar. O programa fortalece a agricultura familiar, garantindo que os produtores tenham mercado para as sementes e para os alimentos produzidos. Também apoia a regulação do preço e a formação de estoques. Os produtos são destinados a povos e comunidades tradicionais em situação de segurança alimentar, entidades de assistência social, escolas públicas, restaurantes populares e bancos de alimentos. O programa de aquisição de alimentos compra mais de 3 mil produtos diferentes. Dá uma cesta variada que estimula a agricultura regional e beneficia famílias carentes. Neste ano, a expectativa do governo é manter os investimentos de 2015. No ano passado, o governo repassou R$ 567 milhões ao programa de aquisição de alimentos. O investimento beneficiou 140 mil famílias, 900 cooperativas e 15 mil instituições, como escolas e hospitais. O Nordeste recebeu 40% dos recursos e foi a região mais atendida. Com o PA, a gente junta os dois lados, que é com o mesmo recurso, comprar a agricultura familiar e entregar para quem é vulnerável. Portanto, a ideia é esse ano ampliar as compras institucionais. Para vender ao PA, o agricultor deve ter a declaração de aptidão do Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF, instrumento que qualifica a família como integrante da agricultura familiar. O registro pode ser obtido em instituições de assistência técnica e extensão rural ou em federações e confederações de agricultores, por meio dos sindicatos. O Brasil registrou no ano passado mais de 20 mil e 300 exportadores, um crescimento de 5,7% em relação ao ano anterior. Os números do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior mostram que são 1.088 novos exportadores que vão gerar mais emprego, renda e crescimento para o país. Desses, 80% venderam produtos manufaturados. Um dos maiores parques eólicos do país foi inaugurado hoje. O Complexo Eólico Chapada do Piauí vai ter capacidade de gerar energia para cerca de 4 milhões de pessoas. Energia sem poluição. O vento move os aerogeradores que produzem eletricidade. Aqui, no Complexo Eólico Chapada do Piauí, eles estão espalhados por quatro municípios do estado. Marco Holândia, Simões, Caldeirão Grande e Padre Marcos. Ao todo, são 247 turbinas que não param de girar. A obra é uma parceria entre a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf e uma empresa privada. Esse parque, a produção dele, vem se somar das outras usinas para garantir o abastecimento do Nordeste sem nenhum risco de racionamento. A energia dele é muito competitiva, a rentabilidade dos parques é muito grande. Ele trouxe desenvolvimento para esses três, quatro municípios. Coloca o Piauí numa posição de descaque nessa região que tem bons ventos, uma boa produção de energia eólica. O Complexo foi inaugurado nesta quinta-feira. No total, 1 bilhão e 800 milhões de reais foram investidos na obra, sendo 1 bilhão e 300 milhões financiados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Além de gerar energia limpa, a construção gerou 1.500 empregos diretos e 3 mil postos de trabalho indiretos e movimentou a economia da região. Os parques estão instalados em terras arrendadas. Então, são 200 famílias que vão, ao longo dos próximos 20 anos, receber uma receita de arrendamento. Então, são mais de 3 milhões de reais por ano que o parque vai pagar para essas famílias e que vai também dinamizar a economia local. A energia produzida aqui já está interligada ao sistema nacional. Por meio de duas subestações, em Picos e Curral Novo, essa eletricidade vai ser levada ao restante do país. O complexo eólico Chapada do Piauí tem capacidade total de 437 megawatts, o suficiente para abastecer 1 milhão de residências, mais ou menos 4 milhões de pessoas. Ele é muito importante para a matriz energética nacional, para a matriz do Nordeste e do Piauí. Além disso, ele traz progresso, quer dizer, é investimento que faz, é renda que tem na população local. Você vê que a cidade passa a ficar mais movimentada, é a infraestrutura que você passa a ter de energia. E a energia elétrica é tudo para o desenvolvimento. Assim, nós vamos ter condições de atrair novas indústrias e, como consequência, comércio, como consequência, crescimento econômico e crescimento social. E o fornecimento de energia elétrica em 2016 está garantido. O secretário executivo do Ministério de Minas e Energia conversou com a nossa equipe sobre a primeira reunião do Comitê do Setor este ano. Deveríamos ter um ano tranquilo, assegurado o abastecimento em todo o país, apesar das condições climáticas serem condições adversas. Mas, a despeito desta condição climática adversa, as condições de suprimento de energia no país estão todas asseguradas e o risco de desabastecimento é zero. R$ 2.135,64. Esse é o novo valor do piso salarial dos professores. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante. A repórter Carolina Becker tem mais informações. Olá, Carolina. Boa noite. Olá, Ricardo. Boa noite. A partir de agora, esse é o valor mínimo que os professores da rede pública da educação básica podem receber no país. O reajuste foi de 11,36%. Segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o piso passa a valer a partir de hoje. Ele vale para todos os professores da rede pública da educação básica, que tem 40 horas de jornada. Ainda segundo o ministro Aloysio Mercadante, o salário do professor é um dos instrumentos para atrair os bons profissionais para a categoria. Entre 2009 e 2015, houve um crescimento real, quer dizer, acima da inflação, de 46%. Um dos maiores crescimentos salariais para todas as categorias de trabalhadores. Ainda, segundo o ministro Aloysio Mercadante, é importante continuar melhorando a remuneração dos professores. Uma pesquisa da Fundação Carlos Chagas, com os estudantes concluintes do ensino médio, quando eles são perguntados, você gostaria de ser professor, professor da escola pública? Só 2% manifesta o interesse. Então, se você não recuperar o salário e também não valorizar a função do professor na sociedade, nós não teremos, a médio prazo, uma melhora na educação pública. Então, o esforço de recuperação, de crescimento real do salário tem que continuar. Agora, o apelo que o MEC faz, o apelo que nós fazemos, é que, de fato, muitos municípios têm dificuldades que são sensíveis e alguns estados também. E que haja disposição de diálogo, de busca, de negociação entre os sindicatos e esses governos locais e estaduais, para que seja pactuado, eventualmente, onde não há condições, com transparência, com acesso aos dados, uma política de pagamento do piso que seja compatível com a situação fiscal que os entes atravessam. E, Carolina, logo mais às 11 horas e 59 minutos, termina o prazo de inscrição no SISU, Sistema de Seleção Unificada. Quantas pessoas já se inscreveram? Olha, até às 17 horas de hoje, o número era de 2.556.293 inscritos. Nesta edição, o SISU ampliou o número de vagas em 10% em relação à mesma edição do ano passado. Agora, são mais de 228 mil vagas. Nós estamos chegando aí a uma média de 10 inscritos, quase 10 inscritos por vaga. O que nós estamos querendo lembrar é o seguinte, é evidente que uma parte importante desses inscritos não vão poder entrar, nesse momento, nas universidades federais. Nós vamos ter o SISU de vagas remanescentes, para quem já está na universidade, para São Geral, vagas no segundo, terceiro, quarto ano. E nós temos, em seguida, o ProUni e o Fies. São duas alternativas que também a nota do Enem é o caminho de oportunidade para acessá-los. Lembrando que, para se inscrever no SISU, o candidato precisa ter feito o Enem do ano passado e ter obtido nota na redação maior que zero. Os candidatos têm até às 23 horas e 59 minutos de hoje, no horário aqui de Brasília, para fazer a inscrição. Basta acessar o site do SISU. Ricardo Carandina. Obrigado, Carolina Becker, pelas informações. E 95% dos livros didáticos para este ano já foram entregues às escolas públicas. São 110 milhões de livros para estudantes do ensino fundamental e médio. Neste ano, os alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental vão receber livros novos. Já as turmas do sexto ao nono ano e os estudantes do ensino médio vão receber uma complementação de exemplares para atender a demanda de novos alunos, além de repor o material que foi danificado ou não foi devolvido. Preço justo. Esse é o aplicativo que está quase pronto e que vai facilitar a vida do consumidor na hora de comprar remédios e pesquisar preços. O aplicativo foi o vencedor de um concurso do Ministério das Comunicações. Que tal consultar no celular se o preço do medicamento que você compra nas farmácias é abusivo? Essa é a proposta do aplicativo Preço Justo, que está sendo desenvolvido por este engenheiro da computação. O aplicativo do Tiago ainda está na fase de protótipo e ele tem um prazo até o dia 2 de maio para disponibilizar para a população. O Tiago, explica para a gente como que funciona o aplicativo. Bom, o aplicativo é bem simples. O objetivo dele é que os usuários possam, diante de uma farmácia ou de uma drogaria, quando eles forem comprar o medicamento, verificar se o preço que está sendo cobrado por aquele medicamento corresponde ao regulamentado pela Anvisa. Muitas pessoas não sabem, mas a maioria dos medicamentos tem um preço máximo que a drogaria e a farmácia podem cobrar. Então, o aplicativo serve simplesmente para fornecer a informação de qual é o preço máximo daquele medicamento na farmácia ou na drogaria. O usuário, com o aplicativo, pode pesquisar o nome do remédio ou mesmo escanear o código de barras e assim ele verifica qual é o preço máximo que ele pode pagar. Por meio do aplicativo, será possível consultar até 27 mil medicamentos que têm o preço regulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Além do código de barras, o usuário poderá pesquisar o medicamento pelo nome comercial ou princípio ativo e ainda baixar a bula do remédio. O projeto do Tiago ficou em primeiro lugar no segundo concurso de aplicativos e jogos eletrônicos, Inovapes, na categoria Pessoa Física. O prêmio para participar do concurso foi de 50 mil, dividido em duas parcelas, uma no início do desenvolvimento e uma no final. E a partir de mais ou menos 20 a 30% do aplicativo já está pronto. O concurso, promovido pelo Ministério das Comunicações, selecionou 100 projetos de aplicativos em 15 categorias, como saúde, educação e segurança pública. Serão 5 milhões de reais em premiação. Depois de pronto, o aplicativo tem que ficar disponível para ser baixado de graça pela população por um prazo de dois anos. O brasileiro é um grande consumidor de conteúdo digital, mas em termos de produção ainda está em um nível bem abaixo de outros países. Então o objetivo do concurso é fomentar esse desenvolvimento. Presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei que permite repatriar recursos não declarados enviados ao exterior. A medida que integra o ajuste fiscal do governo pode trazer até 150 bilhões de dólares de volta para o Brasil. Pela nova lei, quem tiver recursos no exterior não declarados à Receita Federal, ou tiver feito a declaração com erro ou omissão de informações, pode regularizar a situação. A regra vale para pessoa física ou jurídica e só se aplica a recursos obtidos de forma lícita. Quem normalizar a situação fica livre de responder por crimes como sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. As pessoas que aderirem ao regime especial de regularização cambial e tributária devem pagar imposto de renda de 15%, mais multa de 15% sobre o valor regularizado. O câmbio utilizado para a conversão dos recursos será o que estava em vigor em 31 de dezembro de 2014. A presidenta Dilma Rousseff vetou 12 trechos da nova lei, entre eles o dispositivo que permitia repatriação de recursos em nome de terceiros, os chamados laranjas. A possibilidade de parcelamento do pagamento do imposto e da multa e a regularização de objetos não declarados, como joias, metais preciosos e obras de arte. A repatriação de recursos era um dos itens do ajuste fiscal enviado pelo governo ao Congresso Nacional no ano passado. A estimativa é que os recursos não declarados de brasileiros no exterior cheguem a 400 bilhões de dólares. Com a regularização desses ativos, o governo espera arrecadar entre 100 e 150 bilhões de dólares. Para isso, a lei ainda precisa ser regulamentada pela Receita Federal. Vamos supor que 100 bilhões de dólares sejam identificados, comprovados, que estão lá legalmente e têm condições de comprovar. São 30% de 100 bilhões de dólares, isso daí dá 30 bilhões, 30 vezes 4 dá 120 bilhões de reais. E vamos supor que não seja 120 bilhões, seja metade, 60, são 5 bilhões por mês. Então eu acho que isso daí é uma medida acertada e deve ser bem vista e vamos ver se aqueles que têm dinheiro lá fora vão aderir, né? O Brasil é o quinto país do mundo em usuários de internet. É o que aponta relatório do Banco Mundial. O país está atrás apenas da China, Estados Unidos, Índia e Japão. O estudo mostra que 40% da população do mundo tem acesso à rede, número que deve crescer com a implantação de diferentes ações e políticas públicas. Em nota, o Ministério das Comunicações ressaltou o crescimento de 40% no número de pessoas com acesso à internet no Brasil entre 2010 e 2014. Um dos projetos responsáveis por ampliar o acesso à rede segundo o Ministério das Comunicações é o Plano Nacional de Banda Larga, lançado em 2010. Ainda de acordo com o estudo, 98 milhões de pessoas não têm acesso à internet no Brasil. Segundo o Ministério, esse número é reflexo do tamanho da população do país. Cerca de 1.500 militares já estão ajudando a combater o Aedes aegypti em oito estados brasileiros. As equipes vão percorrer as casas para identificar os focos do mosquito e orientar a população. O combate ao Aedes aegypti já conta com reforço. O Ministério da Defesa treinou 2.800 militares para atuar nos focos do mosquito, transmissor da dengue, da chikungunha e do zika vírus. Nosso pessoal passa por um rápido treinamento e são empregados junto com agentes de saúde ou sozinhos para não só esclarecer aos moradores das residências como evitar a proliferação do mosquito, mas também para verificar se existe foco de mosquito ou de lava do mosquito dentro das residências. Cerca de 1.500 militares já estão combatendo o mosquito em oito estados brasileiros, como Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. As equipes vão percorrer as casas das oito da manhã às cinco da tarde para identificar os focos do mosquito, aplicar larvicidas em locais de água parada e orientar a população a respeito dos riscos do Aedes aegypti. Nesta semana, dados do Ministério da Saúde confirmaram 3.530 casos suspeitos de microcefalia, doença relacionada ao zika vírus. O chefe do Estado, o maior conjunto das Forças Armadas, faz um apelo à população. Por favor, abram suas portas, ajudem, escutem os aconselhamentos que eles vão dar a vocês. Nós estamos ali para ajudar as pessoas, para evitarmos a proliferação dos mosquitos e também as doenças causadas por esses mosquitos, como a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. A Polícia Federal indiciou a Samarco, a Vale, a empresa Vogue BR e mais sete executivos e técnicos por crimes ambientais provocados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, em 5 de novembro do ano passado. Os rejeitos atingiram mais de 40 cidades na região leste de Minas Gerais e no Espírito Santo. O desastre ambiental, considerado o maior e sem precedentes no Brasil, deixou 17 pessoas mortas e duas desaparecidas e causou a devastação do Rio Doce. As investigações da Polícia Federal continuam e ainda podem ocorrer novos indiciamentos de acordo com o que for apurado no inquérito. A atuação da Polícia Federal no caso se deve à sua atribuição para investigar crimes ambientais em um bem da União, que é o Rio Doce. A Samarco teve ainda as atividades embargadas e recebeu uma multa de 112 milhões de reais do governo do estado de Minas Gerais e outra de 250 milhões de reais do Ibama. A empresa responde ainda a uma ação movida pela União e Estados de Minas Gerais e Espírito Santo que pede a criação de um fundo de 20 bilhões para a recuperação do Rio Doce. Em nota, a Samarco afirmou que não concorda com o indiciamento dos profissionais porque, segundo a empresa, até o presente momento não há uma conclusão pericial técnica das causas do acidente. Já a Vale argumentou que o indiciamento reflete um entendimento pessoal do delegado e ocorre em um momento em que as reais causas do acidente ainda não foram tecnicamente atestadas. A Vogue-BR disse que não foi comunicada oficialmente do indiciamento e que aguarda a notificação para tomar as providências cabíveis. E nesta quinta-feira, a Controladoria-Geral e a Advocacia-Geral da União encaminharam ao Tribunal de Contas as informações sobre a participação do TCU nos acordos de leniência. Segundo o documento, em vez de limitar a participação do TCU, a medida provisória estabelece uma previsão legal para a atuação dos tribunais de contas. O acordo de leniência tem como objetivo punir empresários envolvidos em corrupção e permitir que as empresas continuem participando de contratos com o governo. E o NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Até amanhã e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!